Olá galera, muito boa tarde a todos. Estou aqui num lugar maravilhoso e eu quero compartilhar com vocês a maravilha que é esse lugar. Quem gostar pode dar o seu joinha, o seu like, pode compartilhar. Um lugar muito legal para você vir com a sua família, com seus filhos para brincar, para correr. Ao som aqui da galinha, do galo, do ganso, você vai se divertir bastante neste lugar. E esse é o lugar, a arena, o qual a polícia militar de São Paulo treina a cavalaria. Estou dando uma passeada aqui, registrando esses belos momentos. Muito verde, muita natureza. Quando você está dentro desse parque, nem parece que você está no pleno sentão de São Paulo. Aqui, eles fazem bastante festas. Festa do Morango. Festa da Uva. Diversos tipos de eventos neste lugar. Hoje está pacato, mas final de semana é uma muvuca muito grande. Fica bem próximo, encostadinho da terminal Barra Funda. Se você estiver passando por aqui, não deixe de prestigiar este lugar. Você vai amar. É tudo de bom. E aqui acontece os treinamentos da cavalaria. Ali fica os cavalos. Muito divertido. Tem uma amiga aqui muito famosa. Um pato. Olha, Patrício. Cadê você, Patrício? Cadê você, Patrício? Cadê você? Cadê você, Patrício? Oi, Patrício. Oi, oi, esse é o Patrício, famoso Patrício. Esse pato é muito receptivo. Olha só a recepção. Olha só a recepção desse garoto. Olha, olha ele, olha ele, olha ele a recepção de carinho, com amor. Esse é o amigão Patrício. Esse é o recepcionista do Patrício. Ele é muito top. Ele é show. O Patrício é show de bola. E aí, meu amigo, como vão as coisas? Como vão, amigo? Como vão, amigo, as coisas, meu amigão? Tudo legal? Hum, aí, ó, olha, dá massagem. Dá massagem aí, pessoal, ó. Já conheceu um bicho como esse, carinhoso? É da gente fina. Procurou pro Patrício aqui na ala dos, dos patos é com ele mesmo. Aqui é só alegria. Fazendo uma cosquinha no pé, ó, que bela massagem, que top. Ali é seus companheiros. Aqui é gente fina. E aí, Patrício? Um amiguinho aqui dele, do lado. O Patrício tá com todo carisma, me recepcionando, com alegria. Esse bicho é um amor, gente. Ele é muito legal. Show de bola. Ó, quer receber aquela massagem, sem pagar nada, ó. É aqui mesmo, com o Patrício. O Patrício dá aquela massagem, top. Não cobra nada, pessoal, isso que é o mais legal, ó. Patrício. Ô, Patrício. Pra vocês verem o Patrício de longe aí, ó. E aí, Patrício? O pessoal quer conhecer você, Patrício. Olha que lindo. Vem cá, Patrício. Vem cá, Patrício. Isso mesmo, Patrício. Ó, Patrício, ó. Ó, Patrício, ó. Ó, quem tá te esperando. Quem tá te esperando, Patrício? Do lado tem um monte de gancho. O Patrício aqui é um pato famoso. E outros querem ficar todos famosos. Portanto, vem ficar perto do Patrício pra ficar famoso também. Olha. E aí, legal. E aí, amigos. Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? É isso aí, Patrício. Legal. Legal, legal. É isso aí, Patrício. É festa, né, Patrício? É festa, né, Patrício? Esse é o famoso de Patrício. Patrício, pessoal. Rapaz. E aí, Patrício. Tchau, Patrício. Tchau, Patrício. Tchau, amigão. Tchau, tchau. Tchau, todos amigos.